Salmos 71, verso 20, diz assim Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações Restaurarás a minha vida E das profundezas da terra de novo me farás subir Às vezes é difícil imaginar Por que é que mesmo depois que entregamos nossa vida a Cristo Ainda estamos sujeitos às provações e tribulações da vida Por que um Deus bom e amoroso permite que passemos por coisas Como uma enfermidade, uma separação, um desemprego A morte de um filho, preocupações e medo Na mente da maioria das pessoas fica a pergunta Será que Deus me ama mesmo? Por que as coisas são tão difíceis para mim? Se Deus tem poder sobre todas as coisas Por que então Ele não resolve os meus problemas? Não duvide do amor de Deus A Bíblia nos ensina claramente que Deus ama os seus filhos E em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Podemos entender então que as provações E as adversidades que estamos enfrentando Fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida E elas são para o nosso bem Por mais que a gente não entenda Tem pessoas que se não tivessem enfrentado um problema sério na família Como a morte, a enfermidade ou uma crise no casamento Não estariam hoje na presença de Deus Tem situações que você está enfrentando Que talvez só serão compreendidas na eternidade O apóstolo Pedro diz o seguinte Nisso vocês exultam Ainda que agora, por um pouco de tempo Devam ser entristecidos por todo tipo de provação Assim acontece para que fique comprovado Que a fé que vocês têm Muito mais valiosa do que o ouro que perece Mesmo que refinado pelo fogo É genuína E resultará em louvor, glória e honra Quando Jesus Cristo for revelado Receba essa promessa em sua vida Suas tribulações vão resultar em louvor, glória e honra O salmista diz no capítulo 71 Que o mesmo Deus que o fez passar por muitas e duras tribulações Restauraria a sua vida E o ergueria novamente Entenda que suas provações não são maiores do que o seu Deus Como diz a canção E não vão te impedir de caminhar A verdadeira fé do cristão será confirmada E aperfeiçoada pelas provações que sofremos Paulo disse que a tribulação nos traz Mais perseverança e experiência E renova a nossa esperança Talvez você esteja sofrendo e enfrentando problemas Que são fruto de suas próprias escolhas erradas Deus nos perdoa Mas de acordo com o que plantamos Vamos colher as consequências Ainda assim Saiba que Deus não se esqueceu de você Mesmo se tivermos que sofrer as consequências naturais dos nossos pecados Tiago disse que Felizes são os que perseveram na aprovação Porque depois de aprovados Receberão a coroa da vida Que Deus prometeu aos que o amam Eu quero orar por você Senhor Eu te agradeço porque sei que Em todas as provações e tribulações Que tiver que enfrentar nessa vida Nós teremos a vitória em Cristo Mesmo que minha vida esteja sendo bombardeada por todos os lados Em todas as áreas Eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim A tua palavra diz que Nenhuma aprovação será maior do que a nossa capacidade De suportá-la E que o Senhor nos daria livramento Para que a pudéssemos suportar Que a tua palavra se cumpra então Na vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem Daqueles que estão enfrentando dificuldades Derrama do teu amor E da tua misericórdia Sobre essa família, Pai Eu te peço em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus Deus te abençoe